Para, para! Fecha essa água! Pra que gastar tudo isso de detergente? Não é você que paga, né? Ai, meu Deus! Eu tô farta disso! Por que você é assim? Mas do que você tá falando? Da sua obsessão por dinheiro e da sua muquiranice! Nossa, como você é exagerada! Não tem consideração e nem se importa em gastar! Eu não me importo em gastar? Você já se deu conta que essas roupas aqui que a gente usa já tem anos que são as mesmas? Pelo amor de Deus, todo dia a gente tem que estar andando de ônibus, você não gasta com nada! O que custa comprar um carro, mão de vaca? Eu só administro o nosso dinheiro! Você tem uma boa casa, você tem roupas, não te falta nada aqui dentro! O que mais que você quer? Eu só quero que você seja normal! A gente fica o tempo todo andando de ônibus, você não tem medo? Que a gente pode cair, sei lá, sofrer um acidente, alguma coisa... E outra, o que você vai fazer com tanto dinheiro guardado? Custa você comprar um carro? Por que você não compra? Agora você tá vigiando onde eu guardo o dinheiro! Eu não acredito! Não, eu não tô vigiando onde você esconde! Só que eu sei aonde tá! E outra, fica lá e não dá rendimento algum pra gente, porque nem investir você investe! Fica lá guardadinho! Nossa! Você é uma materialista! Isso que você é! Não! Eu só sou uma mulher que tô cansada de viver com um muquirana que nem você! E outra, se você não mudar suas atitudes, você vai acabar me perdendo, porque é horrível ficar com uma pessoa à mão de vaca! Quer saber? Eu não vou mais discutir com você! Eu tenho que acabar de lavar essa louça, tenho que lavar a roupa, pra variar na mão, porque você nem sequer compra uma máquina pra lavar as roupas! E você sabe quanto que gasta uma máquina de lavar? Gasta muita luz! E por favor, fecha um pouco dessa água, eu não aguento mais ver tanto desperdício! Dá licença, né? Oi, Felipão! E aí, Pedrão! Tudo bom? Irmão, preciso muito da sua ajuda, velho! Claro! O que você precisa? O que está com essa cara? Estou desesperado, preciso muito de conta! Entra aí! Mas fala aí, meu amigo, no que eu posso te ajudar? Ah, Pedrão, sabe o que é? Não queria estar chegando nesse ponto, cara, mas você é a única pessoa que eu posso contar! Tô precisando de dinheiro, cara! Você foi mandado embora da empresa, né? Eu sabia que aquela empresa não vale nada igual as outras! Não, não, Pedrão, não é isso, cara! Agora, na verdade, eu não consigo te explicar! Mas é que é pra uma pessoa muito próxima a mim, mano! E você é a única pessoa que eu posso contar! E de quanto que você precisa? Ah, Pedro... Na verdade, eu tô precisando de uns 30 mil! Quê? 30 mil reais é dinheiro demais! Pedrão, por favor, eu te prometo! Eu vou te pagar até o último centavo! Me ajuda! Espera aí! Aqui está! Acabei de contar! 30 mil! Ô, ô, ô! Espera! Espera um pouquinho, não é tão fácil assim! Deixa eu calcular aqui! Vou cobrar 10% a cada mês! E, ó, se você atrasar um dia... Vai ser 20% do valor, tá bom? Ó, vai dar esse valor! Tá bom pra você? Ô, Pedro! Ó o valor disso aí! Tá pior do que banco, cara! Ah, tudo bem, então! Vai no banco lá! Não, 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 não! Eu vou ficar, Pedro! Eu vou querer! Eu vou querer sim! Ó, mas não se esquece, hein! De pagar pontualmente, que os juros vão ser mais de 10%! Tá entendendo, né? Não vai esquecer, hein, Felipe! Nossa, amor! Olha o naipe dessa loja! Não sei como você me convenceu a vir aqui! Só tem carrão! Certeza que eles vão se folar o couro da gente! Isso aqui não é pra gente, não! Olá, boa tarde! O que posso ajudar? Estamos procurando um vendedor que não queira mais do arquivo! Porque eu tenho certeza que todos os vendedores são iguais! Vão querer esfolar meu couro! É, desculpa, mas eu não entendi o que você quis dizer! Ah, você me entendeu sim! Que vocês, vendedores, costumam vender carro pensando que é ouro! É isso que eles fazem! Para, Pedro! Chega, por favor! Para de me importunar a moça! A única coisa que ela tá fazendo é o trabalho dela! E, ó, ainda bem que eu te convenci de vir aqui comprar o carro! Porque senão a gente ia continuar andando de ônibus ou a pé! Ou pegando o carro do meu pai, né? Ele já tá de saco cheio de emprestar! O dinheiro é meu! Eu gasto como eu quiser! Tá bom? E para de ser tão consumista! Ah, Pedro! Não seja arrogante assim! O que que custa pelo menos perguntar? Moça, pode me falar desse carro, por favor? Claro! Esse é um carro lindo! Essa é uma BMW de 2019! Super confortável, espaçosa, ideal para uma grande família! E fala do combustível! Gasta muito combustível? Claro! Boa pergunta! Esse carro é um carro super forte! Ah, você acha que eu sou tonto ou quê? Tá achando que eu sou esses outros clientes que você tá acostumado a vender? Vem falar que ele é bonito, econômico, conforto... Só pra vender o carro! Amor, deixa a moça falar! Para de ser tão deselegante! Pelo amor de Deus! Quanto custa? Qual que é o valor dele? Senhor, esse carro tá saindo por 170 mil! 170 mil? Você só pode estar ficando maluca! 170 mil um carro? Eu preciso ir ao apartamento! Jess, vamos embora desse lugar! Mas amor, pra que você sabia que a gente tinha dinheiro pra pagar esse carro? Temos! Você ou eu? Quem tem sou eu! Então, vamos! Caminha! Desculpa, moça! Moça, espera! Se vocês fizerem, a gente também tem carros nacionais que estão mais em conta! Vocês querem dar uma olhada? Sim, sim, claro! Então me acompanhem, por favor! Lá fora! Nós temos essas opções de carro! Vocês têm noção de quanto pretende gastar mais ou menos? Nada! Eu não quero gastar nada! Para! 30 mil, moça! Bom, eu tenho essa opção que é muito boa! Mas como vocês pretendem gastar 30 mil, eu tenho essa opção aqui que sai mais em conta! Bom, esse carro é muito bom, por ele ser flex, econômico, 1.0 e ainda acredito que atende todas as necessidades de vocês! O que você achou, amor? É! Sei lá! Mais ou menos, amor! Ó, não vou comprar nada não! Vambora, vai! Por favor, vamos! Vem! Moça, eu vou te ligar, tá? Chegando em casa eu te ligo! Isso, 30 mil! É, 30 mil! Ah, eu não sei como você vai fazer, mas... Isso, que legal! Tá bom! Tá, tá, tchau! 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 Posso saber com quem você estava falando? Com a Michelle! Eu estava falando com a Michelle! Ah, é? E o que ela disse? Eu vou sair com a Michelle! É, eu não posso me atrasar, mas eu não tenho nome! Tá, eu vou com você! Que? É, isso mesmo, eu vou com você! É que eu encontro só de mulheres, então não tem necessidade de você ir, né? E tá cheio de roupa lá na lavanderia, pra lavar na mão! Por que você não aproveita e lava pra saber como eu me sinto? Já que você não compra uma máquina de lavar, né? Eu? Eu lavar com as minhas mãos? Sim, isso mesmo, você! Quem sabe assim você já não compra uma máquina e pare de ser um kirana! Tchau! Tô indo! Michelle, né? Vamos ver se você vai encontrar mesmo a Michelle! Oi, Michelle, tudo bem? Ai, que bom! Faz um favor pra mim? Na hora que a Jessica chegar aí, você pede pra ela me ligar? Que ela esqueceu o telefone? Ah, você não vai encontrar ela hoje? Ah, não, tudo bem! Eu pensei que ela ia te encontrar hoje! Fica tranquila! Tá bom! Tchau, tchau! Sabia que ela tava mentindo! Onde será que ela foi? Não precisa se esforçar tanto! Não vai abrir! Eu mudei as fechadoras e você não mora mais aqui! Mas por quê? O que aconteceu? Eu não te fiz nada! Eu liguei pra Michelle e ela falou que nunca esteve com você! E eu tenho certeza que você tem um amante! Ai, sério isso! Eu achei que sua obsessão era só o dinheiro e em ser muquirana! Mas pelo visto você é louco de ciúmes também! Mas ó, só pra você saber, eu não tô te traindo com ninguém, tá bom? Ah, é? Então você pode me explicar com quem que você tava até agora? Você pode explicar? Comigo! Ela tava comigo! O quê? Então você é o amante da minha mulher? E eu ainda te emprestei dinheiro! Você fala que é meu amigo, né, seu canalha? E você ainda faz isso comigo! Não, Pedro, não! Lógico que não! Só uma mulher é uma mulher decente, cara! E outra, Pedro! O dinheiro que eu te pedi emprestado não era pra mim! Então era pra quem? Era pra mim! Foi eu que pedi pro Felipe te pedir o dinheiro! Porque se você não se recorda, esse dinheiro também é meu! E você sabe pra que que foi? Olha! Foi pra comprar isso! E essas chaves? De quem que são? Ué, são suas! São suas, meu amigo! Foi a sua esposa, Pedro! Que pediu pra eu pegar dinheiro emprestado com você pra gente poder comprar um carro! Um carro? Sim, Pedro! Para de adiar as coisas! É... Foi isso! Tá feito! Agora para! Muda sua postura! Para de ser tão muquirana! Porque de verdade, isso tá me enchendo o saco! Eu não vou ficar aguentando! Se você continuar assim, eu vou acabar te largando! E outra, vai ter uma hora que não vai estar nem eu nem você aqui nesse mundo! E quem que vai adiantar o dinheiro guardado? Quem vai usufruir isso? Então, Pedro! Aprenda a valorizar as coisas! O seu trabalho! Tudo que você conquistou na sua vida! É pra você usufruir! Pra você aproveitar! Claro! Comigo junto, né? Comigo, meu amigo! Me desculpa por ter te julgado mal, viu? Desculpa! Você, meu amor, me perdoa, tá? Eu prometo que eu vou aproveitar bem o carro! Mas deixa eu perguntar, vocês gastaram todo o dinheiro no carro? Ah, não! É sério! Vai começar tudo de novo! Vem cá, vem cá! Vamos ver se o carro andou, vai! Vamos!